O objetivo do evento, assim como o ano passado, é trazer a reflexão, questões voltadas à diversidade e à inclusão, ou seja, evidenciar o ser humano dentro desse contexto de formação profissional. E esse ano, para nossa surpresa, aumentou-se muito a procura, tanto dos alunos quanto das empresas da região, todo mundo aí querendo participar. Eu acredito que isso seja um indício de que essa temática realmente é pertinente e cada vez mais vem se consolidando. Então a gente ficou muito feliz com isso e espera aí para os próximos também que a expectativa de público seja a mesma. Pensar o tema de forma corporativa e desenvolver políticas que promovam seus valores permitem que profissionais como os jovens Michelle e Alexandre encontrem espaço para mostrar seu talento e sua competência. O tema diversidade, ele é importante ser visto porque é um assunto pouco falado. Então se a gente tem a oportunidade de mostrar como que a diversidade acontece nas organizações, a gente tem a possibilidade de ver coisas que a gente não vê na prática, no dia a dia. Às vezes a gente vê uma pessoa com deficiência, por exemplo, numa organização e não sabe muito bem como que aquele processo foi feito, quem é aquela pessoa, o que ela fez para estar ali. Então eu acho que esse tema, ele é importante para você mostrar isso. Entre outras coisas também, outros assuntos que a gente não tem conhecimento e a gente tem essa oportunidade de conhecer. E eu acredito que isso agrega na minha carreira porque assim as pessoas podem me olhar como uma cidadã que trabalha, que tem a possibilidade de ter as suas coisas, a sua casa, seu carro, sua vida, enfim. Aqui é muito bom, ele gostou de vir, porque todos nós vamos estudar, vamos aprender pessoas surdas, pessoas eficientes, como que elas podem serem ajudadas e também como que ele pode, na empresa, ser melhor visto. Já faz 29 anos que ele trabalha, mas ele quer continuar, mas precisa de inclusão, de pessoas eficientes, cadeirantes. Então as pessoas não sabem como que podem ajudar, mas aqui esse evento vai ser bom para a inclusão. Outro caso de sucesso apresentado no evento foi o da Cafeteria Bellatucci, localizada na cidade de São Paulo. Empregando portadores de síndrome de Down, o estabelecimento quebrou preconceitos e se tornou referência quando o assunto é inclusão. Uma das fundadoras, a minha irmã, ela tem síndrome de Down. Então ela abriu esse negócio para realizar um sonho dela e a partir disso a gente decidiu empregar outras pessoas também com deficiência. Então a motivação veio da própria dona, da empreendedora. Meu sonho é bem retovante, porque retovante é muito difícil, é muito caro. Aí eu escolhi, eu escolhi, eu tenho ideia, eu meu sócio, nós dois escolheu esse local, né? Aí eu escolhi lá, aí eu moro lá, é feio assim, aí nós conseguimos abrir junto, café e forte, firme. Aí nós abriu o café, abriu o café dia 15 julho, abriu o café. Até hoje foi um sucesso lindo. A gente tem muito retorno positivo das pessoas que trabalham com a gente, a gente sente que elas estão muito felizes, que elas se sentem úteis no trabalho, que isso é muito importante. Às vezes eles trabalham em alguns lugares que não se sentem úteis de verdade, então lá a gente precisa deles, a gente não está dando vaga por dar, é porque a gente precisa. Então esse retorno deles é muito legal, é muito retorno de pessoas envolvidas com a inclusão, que está apoiando a nossa iniciativa, é bem bacana. Mas trabalhar o tema nas organizações também é um grande desafio para profissionais como Isabela Cruz, que se especializou no tema. Os desafios da carreira de quem trabalha com inclusão nas corporações tem muito a ver com toda uma mudança de pensamento e de estrutura de sociedade que até hoje é permeada nas nossas vidas. O nosso maior desafio é conseguir fazer com que as pessoas entendam que o mundo mudou. Apesar de ser uma coisa muito óbvia, a gente muitas vezes não está conseguindo acompanhar a complexidade desse mundo globalizado e que traz para a gente vários desafios de pensar diferente para conseguir entregar melhores resultados e melhores produtos para os clientes que são cada vez mais diversos. Então a gente vive numa sociedade que está muito baseada em padrão, em norma e o grande desafio de novo é a gente conseguir ajudar as pessoas a repensar os seus modelos. As pessoas são diversas, as pessoas são diferentes e é rico poder trabalhar com grupos heterogêneos, de pessoas que pensam diferente e é muito mais fácil trabalhar com pessoas que pensam igual. Então aí é mais um desafio, como a gente consegue ajudar as pessoas a gerenciar equipes que pensam diferente, pessoas de grupos diferentes, de classe social diferente, de etnia diferente, de orientação sexual e identidade de gênero diferente, pessoas com deficiência. Então pessoas extremamente talentosas que trazem para a gente o desafio de repensar os nossos conceitos. Isso é a longo prazo. Pensar na cultura de inclusão é uma cultura que é uma jornada, na verdade. A gente precisa investir bastante oportunidade de desenvolvimento, de repensar os nossos padrões e de desenvolver também, de certa forma, compaixão, para que a gente possa entender o outro, não julgar o outro e entender que tem valor na diversidade. Pagam a diferença agora. Entendam e reconheçam aqueles que nós chamamos de minorias.